Graças ao Paz, todos que estamos assistindo aqui, nos vendo aqui no Zoom, YouTube, plataformas digitais, estamos começando mais um estudo, 504 Reforma Protestante. Sejam muito bem-vindos. Como eu estava dizendo, no ano passado nós iniciamos essa homenagem, todo ano já, já há um bom tempo eu faço isso, em outubro eu dedico um domingo em especial para a questão da Reforma, mas no ano passado a gente dedicou outubro inteiro, né? E fizemos essa dobradinha com outubro rosa, né? E aí cada pastora ministrou num culto de quarta-feira, um conteúdo bom, viu gente? Vale a pena vocês que visitarem lá no YouTube esse conteúdo. A Tati me ministrou, a pastora Mara, minha mãe ministrou, a pastora Aline e a pastora Vi, né? A Evelyn. Conteúdo bom, muito bom, então acho que vale a pena para aqueles que estão interessados aí saber um pouquinho mais sobre esse assunto. É um material complementar daquilo que a gente vai aprender nesse mês de outubro, né? Então estamos aí comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Durante essa aula a gente vai estar explicando um pouco mais a respeito desse grande evento que teve desdobramentos não somente no meio religioso, mas também social e por aí vai, ok? Dicas, né? Aquelas dicas de sempre, sempre é muito bom, né? Abre o seu coração, evite aí ficar com o celular próximo, a não ser que você esteja usando o celular para o estudo, né? Sempre procurem dar uma lida no e-book um pouco antes, né? E Bíblia ao lado, para vocês conferirem tudo aquilo que a gente fala e também confrontar o professor. Isso é importante. Ah, pastor, você fala uma coisa que não fez sentido, alguma coisa que não está conectando. Eu não sou dono da verdade e não tenho dificuldade alguma em dialogar com pessoas que pensam diferente desde que a gente encontre um denominador comum na palavra de Deus, né? Porque o nosso norte aqui é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que Deus acha, o que Deus pensa. E a gente só entende o que Deus pensa e o que Deus acha olhando para o texto sagrado, ok? Os nossos encontros, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre reforma na família, né? Depois, na outra semana, reforma na sociedade, na terceira semana, reforma pela palavra e, por último, não menos importante, reforma na igreja, ok? Vamos lá. Falando de reforma, né? Eu acho que eu poderia deixar a Tati iniciar esse estudo aqui, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, como a gente só encara uma reforma partindo do pressuposto que o local que estamos não está agradável, né? Não agradável no sentido de, ó, está desagradável. Meu apartamento aqui não estava desagradável. Mas, eu, a Tati, entendemos que poderia ficar melhor, né? Aí nós contratamos uma pessoa que entende e aí, juntamente com gosto, opinião de um, opinião do outro, e a gente tenta, então, compreender. A causa é maior que o custo? Essa reforma, quase o custo ficou maior que a causa, mas tudo bem. Mas eu posso dizer para vocês que, no nosso caso, valeu a pena, né? Valeu a pena. E eu fico muito feliz, né? Hoje, estando aqui em casa e vendo o ambiente que, na liderança da Tati, né? Essa reforma, a minha contribuição foi muito pouca, ela que liderou mesmo essa reforma e como é gostoso ver que, de fato, valeu a pena. Ainda que eu fiquei um pouco mais pobre, mas valeu, valeu a pena, né? E quando a gente pensa a respeito de reforma protestante, a gente tem que ir por esse viés, né? Não estava legal. Não estava legal, né? Quando a gente compreende aí o cenário religioso, a gente tem que chegar no denominador comum de que a luz da palavra de Deus, detalhe, nem todos tinham a palavra de Deus nas mãos, mas hoje a gente vê que, de fato, como foi importante essa reforma, né? Esse incômodo que ocorreu, e aqui, gente, né? Que ocorreu com o Martinho Lutero, mas uma coisa importante, né? A gente não pode ver o Martinho Lutero como o herói do século XVI, né? Ele foi herói, ele fez parte dessa saga heroína, né? Heroína não, desculpa. É, heroína não, heróica. Acho que heróica cabe mais. Heroína não. Ele não foi o único responsável dessa saga heroica, né? Ele, antes dele, nós temos homens e mulheres, principalmente como protagonistas homens, né? Porque ainda era uma sociedade muito machista, mas muitas reformadoras também houveram, né? Mas a gente pode falar que, antes de Lutero, como John Wycliffe, nós podemos falar de Savoranola, nós podemos falar de John Huss, homens conhecidos como precursores da reforma. Mas, obviamente, e a gente tem que dar o crédito para o Lutero, porque ele sistematizou, né? De uma maneira mais contundente, algo que estava já incomodando muito. E o século XVI, então, é essa questão... É nesse momento que essa questão da reforma ganha força, ok? Então, quando eu penso, e fazendo já um paralelo da reforma protestante com a nossa família, né? Eu percebo que a gente precisa dar uma resposta para essa pergunta que está aí, né? Quem você exala nos momentos de maior tensão? Né? Quem sou eu dentro de casa? Quando eu estou nervoso, qual é o cheiro que se espalha aqui na minha casa, entende? Exalamos Cristo ou exalamos a nossa carne? E quando eu olho para o movimento da reforma, foi um movimento muito tensionado. Não dá para a gente ter essa visão folclórica, romântica. O Lutero, lindo, maravilhoso, um ex-monge. E agora ele pegou lá uma folha e colou, e aí todo mundo começou a ler a Bíblia, todo mundo. Não, muito pelo contrário. Até indico aí para vocês assistirem. Tem muitos bons filmes sobre Lutero. Lutero, mas tem um especial que aí eu vou tentar até colocar no Telegram, essa indicação. Eu acho que está no Now. Eu não sei se foi para o Netflix. Eu acho que você assistiu no Netflix. Está assistindo no Netflix? Eu vou tentar buscar. Tem um filme de Lutero em especial, que se eu não me engano foi o último, assim, que soou muito bom, de uma maneira muito boa, né? Então, a gente percebe que realmente o momento reformista foi um momento de tensão. Mas essa tensão provocou o quê? Provocou uma libertação a um cativeiro, né? Quando falamos de família, quando vivemos pressionados, o que é exalado? É exalado verdades? É exalado a liberdade em Cristo Jesus, né? Ou quando as lutas nos espremem, saem de nós coisas que não deveriam mais, né? Então, quando estudamos algumas famílias na Bíblia, é nítido ver que Deus em nenhum momento tirou as partes ruins. Pelo contrário, em todas elas vemos acertos, também os erros, né? Citei isso no último domingo, né? A respeito de José. No caso, o José foi um cara muito fora da curva mesmo. Porque a gente não encontra coisas negativas, principalmente naquela saga dele, né? Saindo da cova e governador do Egito. Depois ele dá algumas cabeçadas, mas em especial, né? A gente percebe um cara muito equilibrado, né? Entendendo que o maior foco da vida dele era agradar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, quando a gente pensa numa reforma na nossa família, eu acho que a gente precisa compreender exatamente o que nós estudamos no último domingo. A reforma precisa começar a partir de mim, né? Precisa começar a partir de mim, né? E pra cada ponto que a gente vai trabalhar, eu trago aqui uma frase de Lutero. Olhem essa frase. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Olha que coisa bonita isso, né? O cristão, ele não vive... O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Então, assim, a grande mudança que o Lutero causou na sua geração começou nele, né? A gente não pode se esquecer que ele era um monge. Então, antes dele querer viver essa verdade, além daquele monastério, ele teve, de fato, um encontro, né? E já fazendo também uma pastoral aqui, mediante aquilo que aprendemos no último domingo também, é aquela fala daquele bispo anglicano do século XI. Eu queria ganhar o mundo, percebi que não dá. Aí tentei mudar meu país, percebi que também não deu. Aí tentei mudar minha família. Não, tô no leito de morte. Percebi que se eu me mudasse, se eu fizesse um esforço de mudar quem de fato sou, aí sim, poderia mudar minha família, poderia mudar a minha nação e, consequentemente, com um pouco de sorte, poderia mudar o mundo. Então, o que aconteceu? Eu gosto muito de falar a respeito disso, mas o Lutero era um monge que foi confrontado por Deus, né? E ele percebeu o quanto a igreja que ele fazia parte estava distante da verdade, né? Era uma igreja mais enraizada na tradição do que na ortodoxia, na palavra de Deus. Então, quando ele... ele era um cara muito estudado, né? Grego, hebraico, alemão, inglês. O cara era um poliglota. Então, quando ele percebe que as coisas estão ruins, ele começa a estudar. E ele vai permitindo que aquela verdade mude ele, né? E o que de ruim ele encontrou na igreja que ele frequentava e que não se associava àquilo que ele encontrava na palavra de Deus? Primeiro é que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio de indulgências. Loucura, né? Ou seja, seria, gente, os nossos dízimos hoje, tá? Os nossos dízimos hoje. Infelizmente, nós estamos em 2021 e ainda acontece em algumas igrejas. Se você não der o seu dízimo, você pode... Se você não der seu dízimo... Então, parece que a salvação, hoje, em algumas igrejas, está atrelada ao quanto você compra alguma coisa, né? E, na verdade, não estava escrito na Bíblia, não está escrito, nunca estará, né? Outra questão que ele via de errado na igreja que ele frequentava eram os interesses econômicos, né? Em acumular, acumular, acumular prédios cada vez mais suntuosos, mais milionários, né? E também a questão de cobrança de impostos dos fieles, né? Então, infelizmente, a igreja estava se tornando um tanto quanto um clube, né? E aí, 31 de outubro de 1517, Lutero, mesmo com grande temor, externou a grande reforma que Deus estava fazendo dentro dele para todas as pessoas no dia 31 de outubro, lá na Europa. O Itenberg, né? Ele decidiu, então, enfrentar tudo e todos, e é o que eu coloco em aspas, né? Porque o enfrentamento dele não foi um enfrentamento de ódio, foi um enfrentamento intelectual, mas isso causou muitas coisas de ódio, né? Enfim, nós não temos tempo para mergulhar em todos os desdobramentos que ocorreram, né? Mediante essa ação dele, né? Mas ele estava tentando consertar, né? Essa grande bagunça que estava acontecendo por conta das pessoas estarem desalinhadas à vontade de Deus, né? E se nós, gente, desejamos fazer uma reforma na nossa família, uma reforma, na nossa empresa, essa reforma precisa partir de nós, né? Tem uma frase do próprio Lutero que diz que o maior teólogo é o maior pecador, é aquele que reconhece que é o maior pecador. Se o estudo da teologia não nos leva à compreensão que somos pecadores, carentes da graça de Deus, essa teologia nossa não vale de nada, né? Então, é um pouco do que Gandhi falou, né? Aí de mim falar de Gandhi nas minhas redes sociais, será que eu vou ser tão criticado assim, como eu fui do Paulo Freire? Acho que Gandhi as pessoas vão pegar mais leve, né? O que o Gandhi falou? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, seja a mudança que você quer na sua família. Seja a mudança que você quer na sua empresa. Volto a dizer, o que nós estudamos no último domingo? Pode chegar ruim em mim, mas a partir de mim vai ser melhor, né? Eu acho que é uma teologia altamente bíblica isso, tanto é verdade que, quando eu olho pra essa ideia de que a mudança precisa começar em mim, nos momentos de maior tensão, eu preciso exalar aquele que habita em nós, preciso reconhecer os nossos erros, ou preciso reconhecer os meus erros, eu me lembro do Salmo 51, de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me percebe. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, né? Então, olha a compreensão, né? O maior teólogo é aquele que reconhece que é o maior pecador. Então, falando de ponto 1, a reforma que a gente tanto quer ver no outro, tanto quer ver no mundo, que comece na gente, né? O que eu quero ver nos meus filhos, eu preciso compreender que eles são apenas uma extensão de mim. Então, se eu não quero que eles falem palavrão, eu não falarei. Se eu não quero que eles sejam intransigentes, eu não serei. Se eu quero que eles leiam livros, eles precisam me ver ler livros. Se eu quero que eles sejam apaixonados pela igreja local, eu preciso ser apaixonado pela igreja local. Então, pode parecer uma coisa óbvia do que eu estou falando, mas o óbvio só é óbvio quando dito, né? Então, você, pai, mãe, tio, tia, ah, não, estou tão incomodado com aquele meu parente que mora comigo, ei, para de se incomodar. Seja você a mudança, né? Seja você a mudança. Se está chegando em você de uma maneira ruim, que a partir de você aconteça de uma maneira diferente, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, tá? Então, esse é o ponto um dessa aula. Ponto dois, né? A reforma só acontece se encontramos a verdade. A reforma só acontece se encontramos a verdade. E a verdade aqui é muito interessante. Quem sabe de inglês aí, me corrija no chat se eu falar alguma besteira, né? Mas é muito interessante, porque no inglês, ou melhor, no português, verdade como substantivo se escreve verdade, né? E verdade como adjetivo se escreve verdade. Mas no inglês, não, né? Verdade como substantivo é truth. E verdade como adjetivo é true. É uma mudança pequenininha, mas faz muito sentido, né? Quando a gente pega aquele versículo de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, pra quem lê, né? No português, pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Quem olha pela primeira vez. Mas quem lê no inglês, tá escrito lá truth, no sentido de substantivo. Então, uma verdadeira e genuína reforma, ela é consequência da verdade como substantivo, como pessoa. E aqui tem outra frase de Lutero. O cara era bom. Olha o que ele dizia. A paz, se possível. Mas a verdade, a qualquer preço. E aqui ele não tá falando de violência, tá? É bem... É muito importante a gente deixar claro isso. Quando ele fala a qualquer preço, ele não tá falando de matar. Vamos com calma. A gente não precisa ir pra esse extremismo. Ele tá falando o seguinte, ó. Eu tô dialogando com você. Vamos tentar manter uma paz. Mas, entre ter paz com você e negociar minha verdade, eu acho que é melhor, então, a gente parar por aqui. Entende? Então, ele era uma pessoa muito contundente. Martinho Lutero, quando você lê a história dele e você lê também os escritos dele, a gente percebe que era um cara de uma personalidade muito forte, né? E ele sofreu muito com isso, tá, gente? Não podemos ver esse cara como... Ah, o cara era perfeitão. Não, não, não. Se você ler a história de Martinho Lutero, ele entrou em vários momentos em processo de depressão. Hoje a gente chama de síndrome de burnout, hoje a gente chama de depressão. Então, a vida do Lutero não foi uma vida tão linear assim, tá? Ele tinha dores como nós temos hoje, né? E era um homem rendido ao Senhor, né? Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Principalmente quando ele tem um encontro com a verdade como pessoa, que é Jesus Cristo. E a gente sabe que ele encontrou essa causa, né? Por conta dele ter vivenciado dentro dele a verdade. Jamais acredito eu que o Lutero teria ganhado força ou tivesse causado, entre aspas, tantos problemas, mas se o que ele tivesse falado não fosse verdade, né? Ele não levantou a bola simplesmente para ser o chatão, para ser o causador, né? Não, ele usou a Bíblia e é isso que incomodava a galera. Ele dizia aí, vocês querem ser salvos confiando em si mesmos, pagando indulgências, sendo reverentes à Santa Ana, à Santa Maria e tantas outras questões da igreja dele. Não, não. Nós precisamos confiar na verdade. O justo, ele vai viver pela fé em Cristo Jesus, né? Então, para o Lutero, pouco importava o que ele pensava, né? A respeito da vida, importava o que a Bíblia falava, né? Então, de algumas coisas que ele sustentou, né? A gente pode dizer dos pilares que, de fato, foram a base para ele protestar contra a teologia católica romana, que era a teologia vigente daquele momento, que é o que a gente conhece também como cinco solas, né? Porque a palavra sola em latim significa somente, né? Somente. Então, a gente tem aí a sola escritura ou somente a escritura, né? O que que significa? O Lutero reafirmou a escritura inerrante, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Um segundo sola que ele falou é o que a gente conhece como solos, solos cristos, ou, no português, somente Cristo. Lutero reafirmou que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, Jesus Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação por si são suficientes para a nossa justificação e reconciliação. Então, aqui, ele está indo contra qualquer outro mediador, como Santa Ana, como Maria, e tantos homens e mulheres beatificados pela igreja que ele fazia parte. Ok? Um outro sola que ele vem dizer é o sola gratia, né? Traduzindo para o português, a gente tem somente a graça. Lutero reafirmou que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é o que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual, a vida espiritual. Um outro sola que a gente tem é o sola fit, né? Ou somente a fé. Ele reafirmou que a justificação é somente por intermédio da fé, por causa de Cristo, né? Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Então, a fé em Jesus Cristo é um meio. Nada mais do que isso. A tradição não poderia salvar ninguém, a não ser a fé. Por último, não menos importante, é o solideu glória. Ou somente a Deus a glória, né? Ele reafirmou que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, é pra glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para sua glória somente, né? Então, se queremos realizar, gente, uma grande reforma, e Deus deseja isso, a nossa família precisa estar baseada nisso também, né? É a Bíblia que tem que ditar aquilo que é certo e errado na nossa casa. Ah, não, é o que eu acho, é o que a Globo pensa, é o que a Record quer. Não. Ah, não, é o que a Bíblia diz. Entende? O que a Bíblia diz? Segundo, somente Cristo. Não tem pastor Soeiro, não tem Ferreira, não tem padre, não tem o que for. Somente Cristo. Terceiro, somente a graça, né? Somente a graça. A graça antecipou o nosso chamado. E aí, a gente pode conectar aquilo que a Tati pregou alguns meses atrás, né? Dentro do tripé da graça, a gente tem a graça preveniente, que é a graça disponível pra todos. A graça justificadora, é quando a gente reconhece que precisamos da graça de Deus. E terceiro, a graça santificadora. E essa tese não é da cabeça da Tati. Essa tese é de John Wesley. Ou seja, é um refinado daquilo que começou com Lutero. Não se esqueçam. Nós estamos falando do Lutero no século XVI, e a gente vai falar de John Wesley 200 anos depois, século XVIII. Então, Wesley, ele explica ainda melhor a questão da graça, né? A fé, né? Como que a nossa família tá baseada? Ou em que a nossa família tá baseada? E somente a Deus a glória, né? Os programas televisivos que a gente assiste com as nossas crianças glorificam a Deus? O que nós estamos fazendo aqui está glorificando a Deus, né? Quando nós almoçamos, quando nós jantamos, tudo isso glorifica a Deus. Entende? O apóstolo Paulo disse, e vocês são prova que eu repito isso muito nos cultos. Se é pra comer, se é pra beber, façam isso pra glória de Deus. Por que o Paulo fala de comida e bebida? Gente, porque é a coisa mais básica do ser humano. Se é pra comer, se é pra beber, se é pra ir no banheiro, se é pra fazer uma comida, se é pra tomar uma água. Façam tudo isso pra glória de Deus. E esse é um excelente crivo. Você que vai comprar um carro, vai glorificar a Deus? Você que vai começar um namoro, esse namoro tá glorificando a Deus? Você que vai entrar numa faculdade, ok, entrou na faculdade, mas como que você tá se portando lá, tá glorificando a Deus? Ou você é um péssimo testemunho? João 8, de 31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Tem que permanecer. Então o que o evangelho tem pras pessoas é liberdade. Liberdade, não é cabeça de, 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 não é cabresto. Por isso que essas quartas-feiras que a gente tá tendo aqui, meu, pra mim estão sendo ricas, porque são quartas-feiras onde a gente pode dialogar num culto. Vocês não podem dialogar comigo, eu tô com o microfone na mão, não vai dar tempo pra eu ficar respondendo perguntas, né? Vocês não tão lá com o lápis na mão, caneta na mão, papel na mão, não. Mas como é gostoso a gente finalmente colocar no DNA da nossa igreja, não somente através do college com os alunos que estão estudando agora lá, mas o college, a escola bíblica, os nossos grupos de conexão, o quanto que a gente precisa injetar verdade em vocês, fez verdade em mim, e volto a dizer, não a verdade como adjetivo, mas a verdade como substantivo, como pessoa. Então o evangelho liberta, o evangelho não cativa, o evangelho não aprisiona, a religião aprisiona, o evangelho não. Sabe? Então eu fico muito feliz, porque eu posso olhar nos olhos de vocês e dormir com a minha consciência tranquila, que aquilo que a gente tá pregando em cima do púlpito é a verdade. Talvez não somos os pastores mais profundos teologicamente, talvez não somos os pastores mais assertivos, talvez não somos o sonho de pastores que vocês gostam, queriam, mas vocês podem ter certeza que a gente leva com muita dignidade, muita dignidade, o compromisso de ensinar a verdade, de levar realmente grama boa pra vocês. Tenho falado desde o começo da pandemia, o compromisso da Adai não é um compromisso de reforçar a cerca. A gente não quer que vocês fiquem na Adai porque as nossas cercas são altas. A gente deseja que vocês fiquem na Adai porque a grama é boa. Não somos a melhor grama, mas também não somos a pior. Entende? Terceiro e último, reforma não combina com conforto. Eu sei muito bem, viu, dona Tati? E eu também. Reforma não combina com conforto. E aí eu trago pra mesa nossa de conversa também a frase de quem? Do homem, do Lutero. Se você está procurando uma grande oportunidade, descubra, desculpa, um grande problema, né? Assim como falamos no começo, essa reforma aqui em casa, ela gerou um desconforto momentâneo. Mas depois que o resultado chegou, aí foi gol de letra. Gol de letra. Beijei essa mulher mais que tudo. Então é bonito, é muito bonito. Agora, uma coisa importante, né? Quando eu penso em reforma, daquilo que a gente viveu, como foi importante ter tido uma ajuda técnica? O projeto foi construído antes. A gente já conseguiu... Conseguia ver antes, né? Conseguia ver antes, né? Não foi uma reforma. Ah, vamos indo. E isso é muito teológico também. Porque quando a gente olha pra Bíblia, a gente tem modelos muito bons de igrejas, né? Tem alguns modelos ruins de como não fazer, né? Então... É um planejamento. É um planejamento. Um planejamento. Então não é a reforma pela reforma. É a reforma por um propósito. É um planejamento estrutural, é um planejamento financeiro, pra ver se você vai conseguir, enfim, tudo, né? Exatamente, né? E com o Lutero não foi diferente. Quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja, ele já tava visualizando uma igreja liberta, né? Ele sabia que ele ia tomar... Ele teve que fugir, gente. Ele teve que fugir pro... Pro... Pro um castelo, né? Ele teve que se esconder, senão os religiosos da época iam matar ele. Olha só os religiosos mataram. Porque ele já tinha matado alguns, tá? O John Hans, ele morreu na Inquisição. Inquisição é... Os pré-reformadores, eles morreram... Não é de... De doença. De doença, né? Você tem... Você pega o Wycliffe. O Wycliffe, sim. Se eu não me engano, ele morre muito novo. Mas os outros, eles morrem na Inquisição. O próprio John Hans mesmo, loucura. Tentem procurar aí um pouco a história de John Hans. Vocês vão ver que triste foi. Mas eles morriam por uma causa, né? Quando ele... Quando John Hans tá morrendo na fogueira, ele diz as palavras do Estevão. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então foram homens... Fora da linha da curva, né? E o Lutero, ele foge. Ele foge. Ele vai morar num castelo. E é lá que ele compõe, não sei se todos vocês sabem, mas o Lutero era um baita de um músico, um baita de um compositor. É lá que ele compõe a música Castelo Forte, né? Castelo Forte é o nosso Deus. Essa música é do Lutero, entende? Essa música é do Lutero. Então, não dá pra gente pensar em reforma e ficar na zona de conforto. Então, se nós queremos transformar na nossa família, primeiro, a gente precisa da palavra de Deus. Segundo, a gente precisa mudar nós mesmos. E aí sim, nós colheremos relacionamentos transformados. Então, se você fala muito e pratica pouco, você é fariseu. Agora, se você fala muito e pratica muito, você é discípulo, né? O próprio Jesus disse. Não adianta apenas ouvir as minhas palavras, tem que praticar. Então, eu acho que aproveitar essa atmosfera de reforma e promover coisas práticas no lar de vocês, na vida de vocês. Eu gosto muito desse versículo que Paulo escreve, ou desses versículos que Paulo escreve. Quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado pra ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Mas, sabe de uma coisa, gente? Sempre seremos confrontados por Deus pra vivermos constantemente de uma maneira reformista, né? Porque ele quer que a gente cresça. Ele não tá preocupado com o nosso conforto. Ele tá preocupado com o nosso crescimento. Por isso que o nosso maior desejo como pastores e pastoras é que cada vez mais a gente tire os achismos. Ah, não, porque eu acho... Não, 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 tira esse acho. Ei, você não vive pra você. Você vive pro evangelho. O que o evangelho diz? Ah, mas eu quero... Gente, tá escrito em Gálatas 2.20, já não vivo mais eu. Sabe? Então, a gente gosta muito do evangelho, mas a gente tem sérias dificuldades de vivê-lo. Sabe? E aí, uma frase bem legal do Lutero. É do Lutero, né, essa frase. Ele diz assim, ó. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Enfim, é um pouco daquilo que a gente precisa viver, daquilo que a gente precisa encarar. E antes da gente ir pras nossas perguntas, eu queria saber se alguém aqui tem algum... daquilo que eu falei, alguma informação histórica, alguma curiosidade. Coloca aqui no chat. Vamos lá, pensa um pouquinho. Queria que vocês viessem com mais perguntas, porque o assunto é bom. Tem assuntos que, às vezes, não dá muito, né, pra... Mas esse assunto é um assunto bom. E não dá pro cara que fala que é crente, cristão, principalmente cristão protestante, porque o catolicismo romano, ele vê Lutero de uma maneira muito ruim. Ah, pastor, pode ser preconceituoso. Ah, é preconceituoso? Não é preconceituoso. Eu fui pra Roma. Eu entrei na Capela Sistina. Eu sei o que eu tô falando. Naquela pintura de Michelangelo, lá no teto da Capela Sistina, você tem toda a história teológica da Bíblia. No canto esquerdo, tem um monge com um cara de demônio. É o Lutero. A tradição católica romana vê Lutero como um porco que pisou na vinha sacrossanta da... Pisou na vinha sacrossanta de Deus. Olha só, Lutero é visto pela tradição católica romana? Lógico, né, gente? Hoje já existe mais diálogo. Hoje a própria tradição católica já harmonizou essa situação. Mas naquela época... Naquela época, o Lutero era visto como um porco. E não se esqueçam que porco, pro judeu, é o animal mais impuro, com todo respeito aos palmeneses. Vamos lá. Boa, boa pergunta. Sérgio, temos espaço para novas reformas nos dias de hoje? Sérgio, quando eu olho para a história e vejo a densidade teológica de Calvino, de Lutero, de John Wesley, eles foram muito competentes. Eu acho que a gente não precisa ficar inventando a roda, não. Se a gente pegar o que esses caras já estabeleceram e fazer uma aplicação para os nossos dias, eu não vejo hoje um teólogo brasileiro capaz de colocar na mesa o que esses caras já não colocaram. vamos falar de Hernandes e Aslopes? Por mais que eles sejam um fenômeno, sabe? Não pega. Esses caras, eles tinham um nível, o sarrafo deles era muito alto. Você pega um gusto Nicodemos, também. Mas esses caras, eles se rendem a esses reformadores. Então, não acho que nós precisamos de novas propostas de reforma. O que a gente precisa é tentar aplicar aquilo que o Wesley fez com tanto carinho. Aquilo, desculpa retomar essa questão, aquilo que a Tati pregou, que eu falei aquilo, ela não inventou as três graças, né? Ou a graça em um tripé. Isso aí é uma teologia de Wesley, uma teologia wesleyana. Quem aqui ouviu falar, antes da Tati pregar, sobre graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora? Poucos. Poucos. Entende? Eu fui ouvir isso na faculdade. Sabe? Mas nem todos vão pra faculdade. Então, é muito bom nós, eu, Tati, os pastores locais, levarem pro púlpito esses tipos de reflexão, mas a gente não consegue dialogar com vocês. Por isso que eu retomo a importância de termos escola bíblica como essa que a gente tá tendo aqui. Então, eu acho que a gente precisa valorizar o que esses caras fizeram e sempre está reformando, sim. A DAE é uma igreja a ser reformada sempre. Pelo amor de Deus. A nossa vida, a nossa família, né? Será legal uma linha do tempo com os reformadores pra vermos quem veio depois de quem, interseções e contraposes? Perfeito. Eu tenho... Eu tenho essa linha do tempo. Eu vou tentar. Tá, você tem, né? Vamos tentar achar esse arquivo. Muito legal, muito legal mesmo. Os pré-reformadores. É assim, né? É muito legal a gente entender que nós temos a igreja primitiva, temos os apóstolos, certo? Séculos depois, ou anos depois, a gente vai ter os pais da igreja. Depois, nós vamos ter os pré-reformadores. depois, nós vamos ter os reformadores, e aí nós chegamos no século XX e tal, que aí vai... A gente vai tendo mais pessoas refletindo o que esses caras escreveram do que propriamente levantando teses muito diferentes, né? Estamos vivendo uma antiga reforma ou vivemos uma nova reforma? Sheila, tenta me ajudar um pouco mais essa pergunta, eu não entendi. Tenta escrever aqui. Qual foi o momento que Lutero teve start pra começar a denunciar e enfrentar a igreja? Ele era um monge agostiniano e ele começa a ler as escrituras e isso já o incomoda. Mas o start mesmo é quando ele tá viajando a pé de um lugar a outro, tem uma grande chuva e um grande raio e ele acha que ele vai morrer. E aí ele fala assim, se o senhor me livrar dessa minha morte ou se o senhor me livrar da morte, eu prometo te servir unicamente. E aí Deus livrou ele e aí ele abandona a tradição católica romana e leva ainda mais a sério esses cinco solas, né? E tem até o símbolo do Martinho Lutero, né? Que é o raio e o martelo. Que é o raio e o martelo. Exato. E não sei se vocês se lembram, mas há um ano atrás o título do meu sermão foi o raio e o martelo. Exatamente que eu fiz essa brincadeira, porque vocês lembram de tudo, né? Duvido que vocês lembravam disso. Mas vocês pegaram lá no YouTube e tem uma arte bem legal, o raio e o martelo. Por que o raio? Porque foi a partir do raio que ele, opa, Deus me ouviu. E o martelo que foi quando ele sentenciou as noventa e cinco teses nas portas da igreja de Wittenberg. Em João 8 parece que, em João 8, 31 parece que para conhecer a verdade existe a condição que é permanecer. Estou entendendo que só vou conhecer a verdade se realmente eu permanecer em Cristo. É isso mesmo. não basta conhecermos só a verdade porque a verdade ela liberta mas nos liberta do que? Nos liberta de tudo aquilo que nos faz não permanecer, né? Então a gente precisa conhecer Jesus e aí os nossos olhos se abrem para que a gente possa permanecer único e exclusivamente nele, né? Fica parecendo como o básico funciona quando a gente já tem uma bagagem bruta e não usa nem o que tem. Exatamente, né? É aquilo, né? Antes da gente ficar preocupado em compreender versículos que a gente não entende vamos vamos praticar os que a gente entende. É um bom começo. Como não termos mais um Mozart Beethoven nos dias de hoje. Já está pronto. Exatamente. Quando eu olho para esses homens Lutero John Hunt Savoranola Wycliffe esses caras são Mozart Beethoven entende? Esses caras eram fora da curva. Eu vou ficar reinventando Mozart? Eu sou doido, é? É doido, é? Esses caras são clássicos. Esses caras são clássicos. Olha eu 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 fui com a Tati no Teatro Municipal esses dias ouvir um concerto da sinfônica porque o trompetista da sinfônica da Municipal de São Paulo lá no teatro trompetista ele é membro da nossa igreja é o Tiago e ele carinhosamente me convidou e eu fui. Nós fomos ouvir uma obra de Schumann Schumann é um fenômeno mas ele veio depois de Beethoven depois de Mozart. Nós fomos ouvir e assistir uma ópera uma 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 orquestra uma uma sinfonia dele e na própria sinfonia o maestro disse Schumann que já foi um fenômeno foi inspirado por Y um clássico eu não me lembro se foi Mozart ou Beethoven enfim então até os caras copiavam os caras sabe então a gente não precisa ficar inventando a roda esses caras já fizeram muita coisa boa tinha a questão também a falta de acesso à palavra para o povo tinham os bispos e líderes que tinham o poder da palavra sim né por quê? porque a Bíblia ela não estava popularizada né você precisava ler em latim na Alemanha como você vai ler latim? doido a mesma coisa te dar chinês então o Lutero ele também teve esse isso começou com o Ecliffe né traduzindo para o inglês mas o Lutero ele vai nesse esforço de traduzir a Bíblia para o alemão então o Lutero tinha fatos concretos de grande peso para conseguir confrontar a igreja? tinha Leandro e como tinha esse era o porquê ele era esse cara difícil de ser rebatido porque ele ia na veia ele ia na palavra e aqui fica uma lição para a gente não importa o que as pessoas acham que pensam a gente precisa estar na verdade né quando eu pregar alguma coisa a nadar e fora da verdade vocês tem que puxar meu paletó e falar pastor desculpa você é até legalzinho mas não combinou com a verdade entende? aí eu vou ter que me desculpar ou no mínimo vou ter que ser idiota e falar assim que se lasque o que você pensa a respeito de mim entende? mas a ideia é a gente reconhecer que em alguns momentos a gente erra né tomara que eu eu não me lembre eu não me lembro da última heresia que eu falei na dar devo ter falado alguma mas não sei que é pior eu falar heresia vocês que engoliram e não me criticaram aí eu aproveito vocês a igreja está vivendo antiga reforma a reforma original de Lutero ou uma nova reforma que foi criada agora Sheila a igreja está muito plural entende? não dá pra gente se você olhar pra igreja presbiteriana ela tem a sua reforma se você olhar pra Assembleia de Deus a Adai é uma Assembleia de Deus do Brás é outra Belém é outra então esse negócio de que vamos unir as igrejas brasileiras e vamos fazer uma grande não deu certo certo na época de Wesley Wesley ele era arminiano George Whitefield ele era calvinista eles eram amigos eram amigos e eles estavam quase perdendo amizade porque a teologia deles estava em conflito aí John Wesley manda uma carta pra Whitefield e diz assim ô George vamos concordar em discordar olha que coisa bonita bonito bonito por quê? porque existem alguns pontos sensíveis na palavra de Deus como a volta de Cristo é um ponto sensível eu tenho a minha tese o presbiteriano tem a outra mas quando o assunto é salvação aí não tem ponto sensível aí são cinco solas aí são cinco somentes se você pegar uma presbiteriana cinco solas pegar a Assembleia de Deus cinco solas pegar a Igreja de Batista cinco solas tem alguns pontos que a gente pode pensar diferente mas tem alguns por exemplo Jesus Cristo é o Senhor acabou o que sai disso não é mais evangelho é um outro evangelho vamos lá caminhando pro finalzinho aqui em algum culto pastor você disse que Lutero não gostava do livro de Esther estou muito curioso foi Lutero Calvino não me lembro ao certo mas não achei nada a respeito sim Lutero estou falando que esse cara não era perfeito Lutero ele se incomodava muito com o livro de Esther e com o livro de Tiago livro de Esther porque em nenhum momento do livro de Esther a gente encontra a palavra Deus Deus ele está nos bastidores do enredo mas não tem a palavra Deus e isso incomodava e o Lutero lutou 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 para que o livro de Esther se tornasse apócrifo esse livro ele é até legalzinho mas ele não é tão digno porque ele não tem a palavra Deus ele lutou mas depois ele teve que se render tanto que no fim da vida ele pede perdão tanto por ter criticado o livro de Esther lá quando ele já está velhinho ele também reconhece que o livro de Tiago foi um baita de um livro porque o livro de Tiago era criticado porque o Tiago ele fala o seguinte você fala que você tem fé mas você tem que mostrar as obras e dentro daquilo que ele viveu na igreja católica romana tudo que ele não queria ouvir a respeito que as obras elas tinham algum papel então isso deixou ele em crise mas depois ele absorveu ele escreve uma das suas cartas dizendo lutei 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 contra Esther e contra Tiago mas me rendi e compreendo que ele que esses dois livros precisam estar no canon sagrado pastor Adair é diferente de outras as cembeiras de Deus por quê? na verdade tem um monte de assembleia de Deus que é diferente depende do que é diferente né Ana então o que é diferente na Adair? a parede preta? já tem assembleia de Deus que também está colocando parede preta e são bem clássicas né então eu acho que é um assunto um pouco mais delicado entender eu falo isso já há muito tempo e eu gosto sempre de retomar o que faz da Adair assembleia de Deus não é o fato de eu me trocar com o pastor Zé Wellington eu falo pastor Zé Wellington com muito respeito eu considero ele ele é um como que eu posso chamar ele ele é um ele é um monumento ele é um ele é um ele é um patrimônio das assembleias de Deus mas o que faz Adair ser assembleia de Deus não é que é porque eu me troco igual a ele ou não mas a essência daquilo que eu prego você pode ter certeza que é a essência que ele prega todo domingo lá no Belenzinho o que faz Adair ser assembleia de Deus não é porque ele usa uma uma gravata e eu uso uma camisa aberta sabe o que faz da assembleia de Deus Adair assembleia de Deus é porque ainda que a gente não cante o hino da harpa todo culto mas a essência dos hinos que a gente canta tem harpa entende agora a embalagem é embalagem mas também tenho que concordar que a Adair ela é diferente sim isso não significa que ela é melhor ou pior não eu sinto muito a presença de Deus na assembleia de Deus do Belém assembleia de Deus do Brás muito esses dias eu fui convidado esses dias antes da pandemia fui convidado pra pregar no Belém como que eu fui trocado como vocês acham eu fiz a barba coloquei um terno e gravata respeitei a cultura tem gente que acha que isso é hipocrisia não respeitei a cultura respeitei a cultura entende você vai numa na própria orquestra que a gente foi assistir tava escrito lá traje social exato exato quando a gente foi pro teatro tava escrito lá traje social ai pastor mas eu gosto tanto de traje social ai você mas achar que o traje social faz faz ou deixa de fazer Adair uma assembleia de Deus aí pra mim isso não então quer dizer que a assembleia de Deus tá baseado no traje não é na palavra né mas fiquem tranquilos domingo eu vou estar de terno e gravata fiquem tranquilos santa ceia sou mais crente de santa ceia ai meu Deus dress code fiz de tudo que não fosse pecado pra ganhar o pecador é isso o Nivaldo fez? cadê? aqui Lutero queria o acesso a Bíblia a todos numa linguagem que todos entendessem hoje temos acesso a Bíblia em várias versões e livros que apoiam essa leitura escolas de formação como a da Ecology queria sua opinião do que acha que o povo não se dispõe aos conhecimentos nos tempos atuais exatamente Nivaldo por isso que eu tô apaixonado por esses nossos encontros o que que faz vocês estarem aqui comigo será que é pra vocês ganharem ibope comigo ah pelo amor de Deus gente a gente tá aqui porque a gente quer saber mais entende e eu tava sentindo falta da Adai é porque a gente não é entendam né quando a gente olha pro hoje pro organograma da Adai pro fluxograma a gente tem os cursos de integração reset start CDV a gente tem os cursos de inconsolidação como paz pra toda vida crown ok mas conteúdo bíblico além disso nós não tínhamos e se falamos que somos uma assembleia de Deus temos que ter EBD mas EBD o que que significa EBD escola bíblica dominical EBD não dá pra fazer que a gente já tem onde eu vou colocar EBD dentro de um domingo na Adai só se eu fizer vocês chegarem cinco da manhã então trazê-lo ou trazer esse estudo pra uma quarta-feira é mais assembleiano do que a gente imagina e logo logo no fim do ano nós vamos fazer um fórum nós vamos fazer uma reunião com a membresia pra ir em comunidade decidirmos juntos como que a gente vai ser como que vai ser o nosso 2022 podemos permanecer com os estudos bíblicos de quarta-feira no Zoom ou as pessoas vão escolher culto né então tava falando com o Gustavo o Guga tá aí ó não me deixa mentir me levou pro aeroporto segunda-feira a gente conversou sobre isso no carro eu tenho quem sente saudades de ir no culto de quarta ver as pessoas aceitarem a Jesus todo mundo mas a pergunta que a gente tem que fazer o seguinte o que que a Day tá precisando hoje é de mais um culto de quarta ou de conteúdo bíblico dialogal como esse então é isso que a gente tem que pensar mas isso é uma discussão pra depois pastor por que em geral a igreja não aceita a consagração de mulheres ao pastorado porque a narrativa a narrativa bíblica é uma narrativa que soa soa não tô falando o que é soa machista por que? porque dentro do cenário do primeiro século se há 30 anos atrás havia machismo não que hoje exista né mulherada que é isso vai ter machismo imagina imagina dois mil anos atrás então rola esse preconceito mas se vocês lerem se a gente lê você pega Priscila Priscila foi uma das fundadoras da igreja de Roma você vai pro Antigo Testamento você vê Débora Débora foi uma juíza é como se fosse uma pastora de hoje ah mas não tem pastora na Bíblia consagrada pastora ok como também não tá escrito o pecado de pornografia na Bíblia e a gente sabe que esse pecado existe então a gente precisa saber ressignificar o texto bíblico pro nosso tempo né o dia que fui presencial eu até comentei que a Amy que está aí a aula comigo eu pisei no auditório já bati aquela sensação forte meu Deus a coisa de outro legal fui batizado com a guazada do palmeiras é isso aí santificou o porco ah não só exílio que os dias eu uso terno por favor Rogério não quer usar terno tô achando que muitos foram pra dar porque não tem terno pastor você é contemporâneo muito obrigado eu acho que isso é um elogio pra mim eu vou aceitar como um elogio o que eu não costumo nadar é homem usar brinco não tem problema não precisa se acostumar não fica sem quem quer usar usa só não pode dizer que é pecado porque não tá escrito mas eu não gostar é o direito de todo mundo não é gente pastor mas homem usar brinco só porque eu não gosto eu vou falar que é pecado deixa eu usar o rapaz gosta de brinco eu não uso porque eu não gosto se eu gostasse eu usava não gosto fazer o que mas a gente tem que respeitar quem não gosta quem gosta é e quem não gosta quem gosta e quem não gosta fazer o que né eu lembro que cadê a pastora Vera deixa eu ver se ela é pastora Vera pastora Vera tá aí eu vi a pastora Vera cadê dá um tchau cadê a pastora Vera pastora Vera ela tá aqui ela tá com a câmera fechada mas eu me lembro que né eu há uns 4 5 anos atrás começou a moda das calças skinny não é isso calça mais apertada na canela não é isso a calça do Zezé de Camargo não é isso eu me lembro do pastor eu me lembro do pastor pastor Daniel aí Rodrigo essa calça do essa calça do Zezé de Camargo tá fogo hein eu falava assim pastor Daniel me erra porque na tua juventude você usava a calça do Elvis Presley e ninguém falava nada aquela boca de sino parece um um ele dava risada não sei se a pastora Vera lembra disso assim sabe e aí é lógico ele falava isso com todo carinho era pra zoar quem conhece quem conheceu o pastor Daniel sabe que ele era sarrista né e ele gostava de brincar pastor fazia tatuagem sabia tava demorando gente quer a minha opinião eu eu não vejo que é pecado a bíblia não condena eu tô falando de novo testamento tem um versículo lá no antigo testamento que não coloquei tô falando de novo testamento não encontro nada não encontro nenhum versículo que diz assim é pecado mas também não encontro nenhum versículo que diz sou a favor porque esses dias um cabeça de uva falou pra mim que tá escrito na bíblia no novo testamento que não é que Jesus tinha uma tatuagem falei Jesus tinha uma tatuagem aonde na coxa dele escrito ele é o rei dos seis eu falei o seu infeliz pra não dizer outra coisa você é doido é quando João teve essa visão eu acho que Jesus tava de roupa tava escrito na roupa dele tava escrito na perna dele tá doido o que que eu quero dizer com isso não temos versículos pra dizer que é pecado mas também não temos versículos pra dizer pode ok e aí então tome a decisão você perguntar pra mim Rodrigo Soura de Souza tô com 36 anos de idade nunca gostei de tatuagem e acho que nunca vou gostar já tô com 36 eu não vou querer colocar uma tatuagem agora não e outra coisa os meus filhos ainda ambos têm menos de 18 anos eu acho que eu sou um exemplo pra eles se eu colocar uma tatuagem se eu colocar uma tatuagem ainda que pequena amanhã se eles pedirem uma tatuagem na testa deles porque na minha não mas na testa deles eu não vou ter moral pra dizer não então pelo bem dos meus filhos eu procuro não fazer mas isso sou eu que em casa Tati não tem nenhuma tatuagem até hoje também Tati não tem tatuagem eu não se você perguntar pra mim se eu acho que é pecado vou falar que não não tenho base bíblica pra dizer que é pecado tá bom Leandro tô lascado perna braço costa peito tá lascado mesmo se for pecado você tá lascado a nossa sorte aqui no céu aleluia vou salvar quem tá com tatuagem agora no céu nosso corpo vai ser glorificado posso ouvir um glória a Deus aí então vocês vão ter repescagem tá vocês vão ter repescagem pastor todas essas coisas costumo dizer só faço Jesus fizer só coloco Jesus colocar só bebo Jesus beber eita glória tenho várias cicatrizes é pecado vixe lascou temos que evoluir ser contemporâneos em nossa época pra terminarmos então aqui olha só as questões né opa me errei tudo aqui peraí coloquei o cronômetro aqui agora vai tá aqui são os exercícios que eu acho que é bom a gente praticar né quando chegam as tensões em sua família você é o pacificador ou é que ele coloca mais lenha na fogueira hum respondam aí lenha ou água isso vai dizer o que vocês são escrevam aí no chat confessem o pecado de vocês se pacificador coloca água se for atrapalhado coloca lenha lenha não fogo lenha né é isso aí lenha lenha verdade tá aqui o Júnior escreveu gasolina ainda bem que eu não sou da tua família só em Jesus viu que Deus guarda a família vamos lá confessem o pecado aí gente nome de Jesus a todo mundo crente colocando água só o Júnior foi sincero se eu estrapalhado se eu estou emocional para responder essa ai Maíra você é uma figura fogo e às vezes água depende essa é boa agora o exercício final vamos treinar para vocês nunca mais esquecerem os cinco solas vamos treinar vamos treinar vamos lá não escrevam nada aí no chat para ninguém colar tá mas vamos eu vou ler novamente aqui e depois vocês vão depois vocês tentam aí né gravar isso somente a escritura somente Cristo somente a graça somente a fé somente glória a Deus somente a escritura somente Cristo somente a graça somente a fé somente a Deus a glória vamos lá pensem um pouquinho vê se vocês conseguem decorar depende um são do Capitão Planeta somente a escritura somente Cristo somente fé somente a graça somente a Deus a glória tente escrever no papel quando a gente escreve a gente grava mais aproveita aproveitem esse mês de outubro para decorar isso certo gente eu acho que é isso por hoje é só pessoal combati o bom combate cumpri a carreira guardei a fé pelo menos hoje Tati, senhora nossa vamos orar gente senhor nós queremos te agradecer obrigada por esse estudo tão maravilhoso que nós tivemos hoje aprendendo um pouco mais da tua palavra senhor possamos guardar em nosso coração te peço que o senhor renove as forças dos teus filhos e filhas dê uma noite de descanso renove e que amanhã possamos ter um dia abençoado por ti um finalzinho de semana também que o senhor esteja conosco em todo o tempo e que possamos aplicar tudo aquilo que temos aprendido da tua palavra é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém amém olha só o Sérgio Sérgio ele faz parte do meu do meu alfa e ele trabalhou aqui um versículo lembra que eu falei pra vocês tem um versículo no antigo testamento tá que diz assim ó não façam cortes no corpo por causa dos mortos nem tatuagens em vocês mesmos eu sou o senhor Levítico 1928 existia nesse contexto aqui uma tradição pagã de que a melhor forma de você honrar esse Deus pagão era se cortando né e fazendo tatuagens ok Deus ele vem dizer não façam isso não imitem não dediquem esses tipos de coisa a esses deuses tem alguns movimentos evangélicos que pegam o antigo testamento e levam ao pé da letra é um problema porque se Davi matou Golias e cortou o pescoço então eu vou pegar meu patrão mato ele corto o pescoço levo pra igreja e diz pastor matei meu patrão então assim a gente precisa ver com muito cuidado por isso que eu eu tenho muito cuidado em 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 ficar dizendo ah é pecado ou não é pecado eu acho que vai ter que ser uma decisão de vocês porque quando eu olho pro antigo testamento eu pego alguns mandamentos eu vejo alguns mandamentos que foram específicos pra aquele tempo se fosse tão importante esse tipo de questão eu acho que Jesus teria revisitado no novo testamento o apóstolo Paulo também então agora vai uma questão de escolha amor e eu também falei com eles deixa eu só aqui a gente comentou naquele estudo que eu dei pra vocês sobre a construção do sermão o sermão irresistível e a gente falou exatamente isso né sobre você pegar um versículo sem contexto então você tem que ver o que que era pra aquela comunidade que Deus tava querendo fazer ali a gente falou sobre o véu a gente falou sobre a carne de porco então né é mais um versículo também que a gente precisa investigar o contexto né e não olhar ele sozinho exatamente você pega a carne de porco né Sérgio todos que estão aqui porque Deus falou não coma carne de porco e aí depois a gente não tem essa revisitação no novo testamento ok a gente tem no antigo porque a carne o porco não era tão limpinho como é hoje entende então você poderia ter muitos problemas de saúde é uma discussão delicada tensa você pega o adventista o adventista o adventista não come presunto não come bacon não come carne de porco feijoada não, não não come quando o Felipe Valente meu amigo meu irmão da adventista foi nadar quando a gente preparou o coffee break a gente colocou tudo lá menos carne de porco em respeito fazer o que ele tá você acha que ele vai deixar de ir pro céu porque ele não tá comendo carne de porco não são escolhas pra mim Sérgio e todos que estão aqui eu acho que são questões periféricas e a gente vai escolhendo aquilo que né agora o novo testamento pra nós é o desculpa a palavra o neologismo é um repadrão entende é um repadrão é onde Jesus vem dizer e vem resolver então essa questão da tatuagem se fosse uma se na época de Paulo e de Jesus fosse uma questão tão viva como na época de Moisés eu acho que eles teriam falado né você pega o que Elias fez esses dias eu preguei sobre Elias né Elias gente é o cara matou novecentas pessoas a faca se eu pego imagina eu matar quem me quem eu vou preso acabou acabou minha vida se um já vou ficar novecentos imagina novecentos assassinados nas minhas costas Elias o profeta que vocês até cantam música vai queimar vai queimar o Elias esse cara matou novecentas pessoas tá bom vocês ou querem mais tá então a gente precisa ter muito cuidado pra fazer essas pra fazer essas pra fazer essas questões agora amor de Deus hein tô gravando aqui tô no Zoom tô no YouTube tô pro mundo inteiro ouvir hein não tô liberando não hein e nem tô proibindo faz seu corre aí toma sua decisão aí vai chegar lá no céu e fala assim ó eu fiz porque o Soeiro falou ah é me erra hein me erra hein fala as coisas boas de mim lá no céu não vai falar as atrapalhadas não amém que a graça de Jesus o amor do Pai a comunhão as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém obrigado pela presença de todos vocês que a graça de Deus